Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais quero falar-vos já duas coisas muito rápidas. Primeiro, quero-vos pedir desculpa pela minha voz porque estou mega constipada e adoentada e portanto, you know. E depois é caso eu tenha baton nos dentes, porque hoje eu e a minha mente íamos gravar um vídeo de como vocês fazerem esta maquilhagem porque nós inicialmente não íamos fazer nada relacionado com a Halloween porque, não sei, é uma coisa que não se susteja cá em Portugal e portanto não sabíamos até que ponto é que fazia sentido gravar este vídeo ou não, mas nós recebemos uns produtos incríveis da NYX. Desde já, muito obrigada à NYX pelos produtos porque nós ficámos super encantadas com a forma como veio e veio mesmo tipo uma caixa toda tipo tema Halloween, muito fixe e portanto nós pensámos, ok, nós temos mesmo de utilizar estes produtos num vídeo e então pensámos que como está aí à porta o Halloween, que era perfeito para vocês tipo se inspirarem ou verem qual é que foi a nossa ideia de maquilhagem para fazermos este ano. E, já, acho que não tenho muito mais a vos dizer. Caso vocês gostem desta maquilhagem, não se esqueçam de deixar um gosto cá em baixo e deixarem a vossa opinião nos comentários. E, já, basicamente é isto. Fiquem com o vídeo. Então, basicamente aquilo que a minha mãe começou por fazer foi, então, seguir a linha do meu olho e, portanto, foi contorná-lo em toda a volta e isto aqui não precisa de ficar perfeito porque nós depois vamos esfumar. Como vocês podem ver, o nosso não ficou nada perfeito. E depois de esfumarmos, vamos pegar no eyeliner, neste caso foi este tom azul que é super bonito e fomos quase como reforçar aquilo que já tínhamos feito anteriormente e depois fomos também para a linha das pestanas inferiores e passámos também a este eyeliner. De seguida, fomos utilizar uma sombra preta, esta daqui até da paleta da Sleek e fomos reforçar novamente aquilo que tínhamos feito anteriormente com o eyeliner e com o lápis preto. Por fim, acabámos por esfumar tudo com a outra parte do pincel, que é assim, tipo, mais pincel lápis. Em seguida, pegámos nesta sombra líquida da NYX, que é incrível e isso basta vocês só utilizarem um bocadinho porque ela é super pigmentada e espalha-se super bem e, portanto, nós aplicámos-lo diretamente no olho e depois a minha mãe, com um pincel, assim mais, tipo, um pincel de cerdas mais curtas, foi espalhar tudo novamente e depois voltou a aplicar um bocado mais, tipo, para ir construindo a cor. Depois, com o pincel delineado, foi, então, à pontinha do aplicador da sombra líquida e colocou esta cor na linha das pestanas inferiores. Em seguida, vamos utilizar um pigmento, tipo, de glitter mesmo e aquela mixing solution que, basicamente, é para as sombras ficarem mesmo na nossa pálpebra, sem irem para lado nenhum e a minha mãe aplicou mesmo com um pincel, assim, de cerdas bem gordicho e, pronto, foi fazendo, assim, tipo, com toques na pálpebra até ficar, tipo, uma construção de cor, assim, bem boa. Depois, aplicámos uma camada de rímel muito fininha para colocar-nos as pestanas postiças e, sinceramente, este foi um processo um pouco complicado por isso, nós não gravámos e depois fomos, então, fazer o contorno da minha cara e foi, então, com esta paleta muito boa da NYX que eu adoro e, então, eu quis fazer, assim, um contorno bem marcado tipo, quando vocês olhassem para a frente, parecia mesmo que eu tinha as pestanas muito mais para dentro do que o suposto e, depois, neste pincel mais largo, eu pus a ponta com um bocadinho de sombra preta para realçar ainda mais o contorno e fazer com que ficasse, tipo, ainda mais acentuado. Portanto, eu fiz abaixo das minhas maçãs do rosto e também depois apliquei na minha cabeça, tipo, na minha testa, estão a ver? Que é porque... para diminuir um bocado, porque eu tenho a testa gigante. De seguida, aplicámos um blush e este aqui é muito bonito é o Ombre Blush da NYX e, pronto, foi só assim para dar um bocadinho de cor às maçãs do rosto e até ia, tipo, de acordo com os olhos portanto, acho que acabou por ficar muito giro. Pois, voltei a ir novamente à paleta de contorno da NYX e fui eliminar algumas zonas do meu rosto portanto, acima das maçãs do rosto, na cana do nariz no Q-Tips Bow, acho que é assim que se chama e depois tirei aquilo que estava de resto no pincel e pus, tipo, na zona do queixo. Por fim, vamos começar por preencher as minhas sobrancelhas e utilizámos este produto da Benefit que é muito bom mesmo, eu gosto imenso e, portanto, é tipo preencher as sobrancelhas normalmente e mesmo para finalizar esta maquilhagem decidimos utilizar um batom líquido incrível assim, neste tom castanha, bordou, não sei bem é tipo uma cor que depende da luz, acho eu mas é muito bonito e eu acho que completou muito bem este look e pronto, este é o resultado final vocês não estão a achar, tipo, eu estou a olhar para mim e estou a ficar com medo de mim própria se vocês não estão com medo, deviam ficar e, portanto, foi isto, pessoal espero muito que vocês tenham gostado caso tenham gostado, não se esqueçam de deixar um gosto aqui por baixo para nós para nós vermos, tipo, se realmente vale a pena fazermos mais vídeos como este e, portanto, foi isto um grande beijinho a todos não se esqueçam de subscrever o canal e até ao próximo vídeo adeus! adeus! e aí e aí O que é isso?